Oi meninas e meninos, boa tarde. Olha a Mara aqui, tudo bem com vocês? Mara Silva Dicas e Receitas chegando para mais um vídeo, né? É um vídeo da tarde que eu e o Júnior tomamos almoçando. Dá boa tarde, Júnior. Boa tarde. Ouviram, né? O que foi o almoço hoje? Bife com molho, maionese, arroz e feijão. Não tá bom não, meninas? Eu não vou ficar na cozinha nesse domingão, não. Já vão deixando um like, um comentário que eu cheguei mais uma vez aqui. Glória da Vitória, Ivone Humberto, servida almoçada, meninas? Passa para cá, sai daí do seu país e vem para o Brasil, aqui para a casa da Mara, almoçar. Olha, meninas, e sabe que horas são agora? Três e pouca da tarde. Estava aqui no Fudunço gravando vídeo lá para outra plataforma de vídeos curtos e o Júnior estava lavando o quintal. É também, hoje é domingão, acordamos tarde. Vamos combinar, faz mais baratinho, né, meninas? Então, eu fiz almoço para o Júnior. São servidas? São? Se sinta à vontade. Um bifinho rápido. Uma maionesezinha só para eu e o Júnior, para não sobrar, né? Ó, assim, meninas? Ó. Maionesezinha. O bife está ali. E eu como pouco, né? Sabe que eu como pouco. Lá no Bruno, eu continuei os exercícios lá, né? Não posso parar, continuei os exercícios. Mas eu estou aqui nessa tarde gravando esse vídeo extra para vocês, que eu sei que vocês gostam. Quase mais barato, né? Dalva Salvador, hoje eu cheguei, minha linda. Já estou em casa. Ela passou o zap. Mara, chegou? Bom domingo para você, Dalva. Beijo, Juju. Beijo, Dário. Andi, beijo para você, Andi. Bom domingo. Beijo na sua mãe, Carla Paixão. Beijo para você, querida. Elusa. Tudo bem, Elusa? Beijo para você, Elusa. A Elusa falou para mim que a Elusa mora lá no Rio Grande do Sul. Onde está aquele fuduço das águas, né? Não sei comer falando, meninas. Não sei. Eu sou muito lenta para comer. Elusa falou para mim que eu perguntei como é que estavam as coisas lá no Sul, né? Ela falou, Mara, melhorou um pouco. Perguntei pela família dela. Ela falou que a família está tudo bem, graças a Deus. Já estão abastecendo os supermercados, sacolões da vida. Só que o preço está lá, ó, lá em cima. Né? Mas se Deus quiser, né? Daqui a pouco vai estar tudo, né? Não vai ficar a mesma coisa. Não vai. Eu vou falar a verdade. Se por acaso eu morasse aí nessa cidade, Elusa, com sinceridade, minha querida, eu não ficaria mais nessa cidade, não. Meti o pé. Foi muito triste, né? O que aconteceu nessa cidade? Almoçando com a Mário e o Júnior. Beijo, Ana Carla. Ana Carla falou para mim que o irmão... Lembra que a gente zoava o jacaré? O irmão do jacaré morreu. Um rapaz tão novo, forte. O enterro foi aqui ontem, nesse cemitério aqui. Ontem, a Ana estava falando para mim. Aí eu até mandei os pêsames para a mãe do jacaré. Apesar que eu não conheço de vista, não tenho intimidade, né? Que é lá dos furdunços dos parentes da Ana lá. Mas ela mandou a foto do rapaz. Muito novo, pessoal. Muito novo. Vamos ver se a cara de pau aparece, né? Eu estava curtindo o vídeo dela lá na outra plataforma vizinha. Ela fica assim, pessoal. Mas é isso. O dia de domingo, né? Vale a pena a gente comer um pouco mais tarde. Tomar café mais tarde, né? Não fiz sobremesa nenhuma hoje. Né, gente? O Júnior e a mãe fazem amanhã. E recuperar um pouco, né? Voltando para casa. Ontem eu estava com tanto sono, que eu estava falando com as pessoas. Já falei no vídeo que eu já gravei aqui. Quando você vê o vídeo, né? O celular caiu da minha mão. A Júnior comprou o bife macinho. Eu prefiro comprar assim as bandejas de bife, que é só para eu e o Júnior, né? Aí dá sorte de encontrar uma alcatra macia. Porque aqui nesse mercado aqui, ó. Ainda está rolando a festa ainda. Mas assim, ó. De gente. O trânsito fica como no centro de caixinha. Eu que não vou. Para conseguir um ube, aí o que acontece? O ube dá uma volta enorme. Para não pegar o engarrafamento, né? Ele acaba saindo mascado. O Júnior já acabou de almoçar da picô mula. E eu fico aqui, ó. O Júnior está querendo para a cara dele. Quem quiser me seguir lá na outra plataforma vizinha, me procura lá, tá? Quem tem o... Essa plataforma, às vezes, pode aparecer. O meu vídeo na sua foi u. Aí você clica ali e me segue lá. Tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, meninas. É um vídeo que eu estou compartilhando, né? Para avisar para as pessoas que já estão em casa, né? Já estão em casa. Deixa um like. Deixa um comentário. Eu consegui fazer mais um vídeo para vocês. Na outra plataforma, eu nem sei quantos que eu coloquei. Acho que quase 10 vídeos. Acho que foi. Botei bastante vídeo hoje, bastante vídeo ontem. Tem que aproveitar quando eu estou inspirada, né? Então, eu vou ficando por aqui, tá? É um vídeo rapidinho para vocês, tá? Até o próximo vídeo que eu vou terminar de almoçar aqui. Senão, eu não consigo almoçar correndo. Eu tenho que martigar devagar. Até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Boa tarde. Mais uma vez, bom domingo. Quando vocês forem assistir esse vídeo à tarde. Boa tarde. Quando for assistir à noite, uma boa noite de domingo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.